Alô, amiguinhos, é o Jiris da área, hoje com um vídeo react para mostrar para vocês com esse desenho dos anos 90 que está de volta aqui em 2017, DuckTales, é isso mesmo, eu vou voltar em agosto nos Estados Unidos, no Brasil, quem sabe né, deve vir lá para o Disney XD XD, sei lá, e Deus sabe quando né, mas cara, eu estou feliz que esse desenho voltou, que eu gostaria muito desse desenho dos anos 90, jogava um joguinho do Nintendinho pra caramba, e sem mais delongas, vamos ao vídeo minha gente, simbora, deixa eu dar o play aqui, opa, cadê o play, o play, olha o traço, olha o traço, olha o McMoney, olha o Parcursum Arnal, é um monte, mano, que demais, cara, olha o músico da hora, eu ainda me lembro da musiquinha, mano, eu curti muito esse traço, cara, que demais, velho, muito bom, cara, não sei se vocês perceberam, no DuckTales antigo, passando no SBT, a empregada, não lembro o nome, ela era só uma tiazinha mesmo, empregada, só que nesse aí, ela estava tipo, está forte, está mais nova, e parece que ela vai para a porrada também, vocês viram? Vocês perceberam? Eu achei legal isso aí, cara, e mano, muito bom esse desenho ter voltado, eu estou feliz, e outra coisa, eu vou agora, como bônus, eu vou colocar aqui, e esse primeiro que eu apareci aqui, é o DuckTales da abertura antiga, vou clicar nesse aqui, é o primeiro que eu vi, vou ver esse aqui mesmo, muita nostalgia para vocês, Abgegas, cara, a nova abertura está muito louca, muito boa, mas a clássica também é demais, nostalgia pura, Abgegas, essa musiquinha, Paulo Ricardo, que canta essa música, né, ele ficou muito louca, velho, a maga patalógica, na abertura nova, não apareceu, ela não apareceu, eu não percebi, a maga patalógica, Engaçado que no desenho do DuckTales só aparece o rival do Patinhas, é o McMoney, né, no gibi, nos quadrinhos, tem o pataconso também, né, só que no DuckTales ele não aparece, parece só um McMoney. DuckTales, tudo! E aí, amiguinhos, gostaram? Muito bem, então inscreva-se no canal, dê o seu gostei, fique com Deus e tchau!